Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, os proteja E hoje eu quero trazer um vídeo aqui que eu tenho certeza que tem muita gente que quer saber isso Então assim, pode ser, não sei até você que está assistindo o vídeo, você só assiste porque gosta de mim Mas tem muita gente que vai chegar pela primeira vez aqui para saber os meus ganhos Que a gente gosta de saber quanto que o YouTube ganha e eu assisto vários vídeos de quanto que outros YouTubes ganham E tem muitos YouTubes menores do que eu que ganham mais e tem muita gente que tem o mesmo tanto de visualização e ganha um bom dinheiro Nossa que eu fico assim, nossa é um sonho né, mesmo com poucos inscritos E aí eu quero fazer esse vídeo para três públicos, tá? O primeiro público é você que tem o sonho de trabalhar com o YouTube, que está iniciando Muitos meus inscritos estão iniciando com o canal também O segundo público é você que já tem um canal, tá? Que às vezes está quase no mesmo nível que eu Ou você tem um canal menor e ganha bem mais E às vezes fica pensando que eu ganho muito com o YouTube, tá? E assim, eu quero esclarecer para você isso Porque muitas pessoas às vezes pensam que o YouTube paga coisas da minha mecearia Eu invisto do YouTube na mecearia, né? E eu quero esclarecer isso aqui para vocês, tá bom? E o terceiro público são pessoas que me afetam muito, me atingem muito, me esculhacham muito Me chamam de mentirosa e tal Por conta que eu ensino as pessoas a abrirem um negócio com pouco dinheiro E elas acham impossível Então, é a verdade Eu comecei com pouco, pela fé Eu comecei trabalhando com muito esforço Economizando Tendo sabedoria a administrar minha mecearia E pedindo muito forças a Deus, tá bom? Muito forças a Deus Para que Deus viesse, está me ajudando a fazer o meu negócio crescer Então, vocês já conhecem a história da mecearia E o vídeo não é isso, tá bom? E eu quero falar para vocês a respeito do YouTube Eu queria que vocês comentassem aí Quanto que vocês acham que eu ganho por mês no YouTube Eu vou só falar uma base aqui para vocês Do... Como que está o meu canal Tá? Como que está o meu canal Isso é muito importante Eu tenho em número de inscritos Eu quero ver aqui Em número de inscritos E em número de visualizações Eu tenho mais de nove milhões e meio de visualizações É... Eu quero mostrar aqui para vocês sobre Tá? E eu vou falar assim Quanto que eu ganhei esse mês, tá bom? Eu vou falar quanto que eu ganhei esse mês Para vocês Olha, eu tenho nove milhões e meio de visualizações Então, bem mais de nove milhões e meio de visualizações São quase dez milhões e meio de visualizações E inscritos eu tenho Eu tenho de inscritos Deixa eu botar aqui Deixa eu ver aqui Que eu não sei exatamente 76 mil e oitocentos Tá? Aí em rumo 77 mil inscritos Então É... O meu canal Eu comecei ele Deixa eu ver quem sobre Em 2014 Tá bom? Só que eu Como ensino as pessoas Abrir com pouco dinheiro Uma messiaria, né? Eu botei sempre a palavra Pouco dinheiro Tá? É... Do zero Não tinha conteúdos Que agregavam muito esse conteúdo Ele nem tinha muito assim no YouTube O conteúdo que eu passo hoje Ele nem tinha muito no YouTube E... Então, assim Eu não botei assim Ganhe dinheiro Renda extra Ganhe dez mil Ganhe quinze mil Ganhe... Que é isso que chama patrocinadores Bem dizer É... Investidores E pessoas pra anunciar no seu canal Que faz o seu conteúdo atrativo Pra que o seu CPM, tá? O seu custo por visualização Seja maior Tá? Então, assim Eu vou mostrar Eu vou mostrar aqui pra vocês Quanto que eu ganhei ontem Tá? Aqui no meu canal Tá bom? Mas antes de eu dizer Quanto que eu ganhei pra vocês Eu quero responder Algumas perguntas Tá bom? Outra pergunta É por que que vocês me perguntam Por que que eu não compro uma câmera? Então, meus amores Eu já comprei uma câmera Não sei quem lembra Eu já comprei uma câmera E é assim Funciona assim A câmera foi três mil reais Três mil e pouco E aí a gente passa E eu passava vários meses pagando E muitas vezes Da mercearia Tá? Da mercearia Que eu ficava pagando isso Eu comprei o primeiro notebook Pro canal Comprei o segundo Tá os dois pra mim Que tá uma bagunça Ó, tá os dois bem ali, ó Eu põe por ali, ali Pé das maquininhas de cartão E ali tá a minha luminária Que o Roberto me deu O meu cenário Que ele me deu Então assim Ele me deu Eu comprei a câmera Mas eu tive que vender Quando o meu muro caiu E na verdade Eu nem consegui vender a câmera Eu troquei pelo notebook Que era mais útil Do que a câmera Porque na câmera Eu precisava de um computador Pra editar E aí o meu computadorzinho ali Não prestava pra isso Então Eu ter a câmera Não dava muito utilidade E eu comprei a câmera errada Eu comprei a câmera pra fotógrafo Então Ela Às vezes só gravava 20 minutos E Parava o tempo Aí tinha que editar e tal E tá assim Eu comprei a câmera errada também No YouTube Eu gastei muitas coisas Eu investi muito Eu apostei muito E eu acredito sim Que um dia Eu vou ter esse resultado Que eu espero Tá bom Que Eu tenho Eu Isso aqui pra mim é um hobby Por isso que a gente faz Muitos anos sem ganhar nada Por exemplo Foi 3 anos sem ganhar nada Do YouTube Nada, nada Só gastando, gastando, gastando Eu sem ganhar Nem um centavo do YouTube Teve um ano que eu gastei 7 mil Só de celular Fora internet E tudo assim E eu teria que ganhar uma coisa Pelo meu tempo Pelo meu tempo de dedicação Aqui com vocês E aí eu não ganhava Eu só gastava E Comprei outros celulares Entendeu? Mas a câmera Não deu mais de comprar Porque é um gasto É um gasto alto Que eu não consegui bancar E aí Toda vez que eu pensava Em comprar a câmera Dava um problema Com o celular Então Não consegui É Comprar a câmera ainda Pra o canal Tá bom É O canal Ele afetou um pouco A minha mensalharia Porque o canal É sonho meu É sonho meu É um sonho de Deus Também Comigo E que eu não tenho Deixado de lutar Por ele Porque eu sei que São vidas Que o meu canal Tá abençoando E o agradecimento O carinho É Extraordinário É maravilhoso Da parte de vocês Ah O que mais que eu tenho Que dizer Antes de falar Esse valor aqui Que eu ganhei Pra vocês Ai meu Deus Então gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem enrolação Mais eu vou dizer Então Você acha que eu ganho Quanto? Gravando vídeo Todo dia É Ontem foi Eu tive 10 mil Visualizações no dia Tem dia Aqui até mais Em termos de 300 mil Visualizações por mês Às vezes vai mais Mas Tem muitos vídeos Que não são monetizados E tal E aí Por isso Que Gente Peraí Eu vou mostrar aqui Pra vocês Quanto que eu ganho Eu ganho Vou deixar aqui Um zoom Um zoom Pra vocês Eu ganhei 885 e 14 885 e 14 Tá bom? Que eu ganhei Do youtube Esse mês Tá bem aqui Mostrando o mês Ó 22 do 3 de 2021 Tá vendo? Que eu tava plantando A gente não repara Minha unha Que eu tava plantando Que eu amo plantar Vocês sabem Ó Bem aqui Bem aqui tá o valor Bem aqui tá Ui Caiu aqui A data 22 do 3 de 2021 Foi ontem E bem em cima Vocês podem ver Ó O meu nome Ó Laureane Reis Alves Olha Tá? Então Eu ganhei 885 e 14 Não é nem um salário mínimo E aí O que é que eu faço Com esse dinheiro? Né? Vocês me perguntam muito Muitos dizem Que a minha mecearia É só fachada Que é só pra ganhar dinheiro Com o YouTube Isso me entristece muito Sabe? Muito mesmo E a minha cabeça até dói E um dos meus gastos Que eu acho que o canal Vai pagar, né? É o meu escritório Né? O cenário que eu fiz E aí eu fiz o escritório Aqui em cima Que aqui era tudo aberto Fiz o telhado também Algumas telhas E algumas rivas Foram velhas Mas esse é o meu escritório Por um quanto Mas eu tenho o sonho De fazer É um escritório Que seja todo fechado Pra que não tenha zoada Entendeu? Então É o que Eu sempre pago Alguma coisa Eu sempre invisto Alguma coisa pro canal Isso aqui é um investimento Do canal Um lugar Pra fazer vídeos Tá? O cenário Do nosso projeto Foi o Roberto Que me deu Então não precisei Gastar com o cenário Mas providenciei O escritório aí Tá bom? Olha o quadro Foi com dinheiro Do YouTube Esse daqui também Entendeu? Aí eu vou comprando Com dinheiro Do YouTube As coisas Do... Assim, pro canal Só pro canal Eu só invisto no canal Eu compro um curso Tá? Todos os cursos online Às vezes Quando sobra do YouTube Eu compro Eu pago um curso Agora que Todo mês é R$159 Mas eu já paguei Outro curso Que todo mês Era R$370 Então eu invisto No YouTube Tá? É nele que eu invisto Eu não invisto Na mecearia Tá bom? Ó O meu A minha fatura Vence 25 de março Do cartão É R$1125 Esse dinheiro Foi o que eu gastei Com o meu escritório As parcelas Do material de construção Porque a mão de obra Foi cara e tudo É... E aí, ó Não dá Porque eu vou tirar A prestação do meu celular Vou tirar a internet Vou tirar R$159 do meu curso Não vai dar pra pagar O material de construção Então A mecearia Que vai pagar O restante Entendeu? Tá? Porque o YouTube Paga Pouco Tá? E a gente gasta Muito tempo A gente veste Nosso tempo Por exemplo Não é só Chegar aqui E gravar um vídeo Vocês sabem Que eu falo Com vocês No WhatsApp Vocês falam Sabem que eu Respondo comentários Fico sempre Fico sempre acompanhando Alguns de vocês Que eu gosto De acompanhar E... É mais um hobby Que eu gosto Muito de gravar Gosto De falar E tal E ainda E ainda Ainda não é Recompensado É... Teve um comentário Que eu tava lendo Que se eu pudesse Gente Eu excluía Eu usaria o meu canal Como aqueles comentários Que a pessoa não Grava Desativar os comentários Porém Não é justo Eu deixar De acompanhar E ouvir comentários Lindos Que me dão Todo dia Por causa De comentários Idiotas De gente Que só quer Me fazer o mal Então assim É um ou dois Comentários Ruins Pra 20 comentários 30 comentários Bons E eu tenho certeza Que Deus É... Vai Vai abençoar Sim o meu canal E já é um canal Abençoado Mas um dia Eu vou poder Estar tirando Um retorno É um sonho Poder estar tirando Pelo menos Uns 2 mil Com o canal É... Um sonho assim Porque a minha Mecearia paga Minhas contas A minha Mecearia A minha Mecearia Que patrocina O canal Então assim Não dá muito 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 De ficar Assim Se iludindo É... Com o YouTube Tá bom? Então assim Um erro foi Botar sempre pouco dinheiro Não fazer conteúdos Que Que chamem Pessoas Então conteúdo De investimento De renda extra Tá? De ganhar dinheiro De sei lá Indicação de aplicativo As pessoas Podem Ganhar mais Também Tá? Então eu já mostrei Algumas vezes Quanto eu ganho aqui Por conta de comentários Que... Que me deixam Muito Triste Eu vou ler Um aqui Pra vocês Vou procurar Vou ver Se eu acho Que esse comentário É... Foi nos meus Dois vídeos Mais famosos Que abram Que abram Um comércio Com menos De 500 Reais Abram Um comércio Com menos De 500 Reais Parece Que a pessoa Comentou E ela repetiu Esse comentário Em outros vídeos Esse vídeo Aqui Esse vídeo Aqui Gente Ele Ele é Pra quem Tá desempregado Pra quem Não pode Às vezes Trabalhar Fora Pra quem Tá precisando De uma renda E acha Que começar Com pouco É impossível Eu quero Dar esperança Pra essas Pessoas Que pode Tá? E assim É se a pessoa Não tem Gente Tem gente Que Porque tem Dinheiro E não tem Coragem De começar Ou Botou Com mais Dinheiro E não Deu Certo Ela acha Que as Outras Pessoas Não Vão Começar Não Vão Dar Certo Não Vão Começar Com pouco Mas Eu te Digo Que A gente Que quer Mudar De vida A gente Se esforça Tá Gente Ó A Adriana Comentou Há 3 Anos Atrás Nesse Vídeo Aqui É Este Só Que Eu Só Tinha Uma Prateleira Caindo Aos Pedaços Kkkk Hoje Então É Muito Linda Assim Então Não Posso Tirar Desativar Os Comentários Por Causa Por Causa De De Gente Que Comenta Coisas Que São Eu Vou Procurar Aqui Um Comentário Aqui Para Vocês Eu Tenho Que Achei Esse Comentário Tem Muito Comentário Lindo Aqui Nesse Vídeo Ela botou Outro Comentário Aqui Também Eu quero Achar Gente Esse Comentário Peraí Vou pausar Gente Eu tô Não sei Quanto Tempo Aqui Procurando Comentário Tem Duas Semanas E Eu Achei Vocês Acreditam Que É O Último Comentário É Um Tal De Léo Léo Péu Léo Péu Há Dois Semanas Ele Botou Aqui Nesse Vídeo Eu tava Aproveitando Pra ver Tantos Comentários Maravilhosos Que tem Ele Botou Assim Mentira Mentira Ela mente Gente Não é Bem assim Não Pra Fazer Vídeo As Pessoas Até Mente Eu Tenho Uma Loja Na Minha Casa Luiz Gato De Grátis Ou Seja Acho Que Ele Tá Dizendo Que A Lur Dele É Um Gato Ou Seja Ele Não Paga Agora Eu Pago 19 Reais Agora Ele Paga 19 Segundo Comentário Não Pago Aluguel Ele Não Paga Aluguel Não Paga Luz Segundo Ele É Gato E Aí Paga 19 Reais Depois Quase Nem Saio Na Rua Não Bebo Não Fumo Não Sou Casado Não Tenho Filhos Não Sou Casado Não Tenho Filhos Não Tenho Maquininha De Cartão Não Tenho Funcionários Então Expliquei Pra Que Alguém Não Venha Dizer Que Gastei O Lucro Com Farra E Mulherada Antes De Eu Abrir Em Casa Uma Casa De Ração Pesquisei E Foi Igual Esta Moça Fala Que Dá Certo Todo Mundo Fala Que Dá Certo O Que Dá Pra Ficar Bem Na Vida Mas Não É Bem Assim Abrir Em Casa De Ração Com Balcão Prateleira E Balança E Maquininha De Cartão Agora Diz Que Não Tinha Máquina De Cartão Abri Uma Casa De Ração Com Balcão Prateleira E Balança Maquininha De Cartão E Várias Mercadorias Algumas Conexões De Joelho Cola Rosca De Cano Coloquei Chaveiro Também Junto Cantinho Na Loja Estes Tinhas Gastado Na Cerâmica Bem Bacaninha Pintadinha E Já Vou Fazer Oito Meses Aqui Com a Loja Aberta E Só Prejuízo Então Gente Eu Ensino Vocês Abrirem Com Pouco Né Vocês Investirem Vocês Começarem Com Pouco Se Você É Tacar Coisa Tacar Um Investimento Alto Né Esperar Que Venha Ele Diz Que Nem Sai Na Rua Não Depende Só Abrir O Negócio O Negócio Pode Ser Bonitinho Você É A Principal Ferramenta Para Que O Negócio Dê Certo Você Conversar Ter Bom Atendimento Ter Promoção Essa Pessoa Que Tá Vem Ofende A Gente Assim Do Nada É A Maioria Dos Dias Quase Não Vendo Nada Tem Dias Que Vendo Cinco Reais Tem Dias Que Vendo Trinta Reais Ou Quarenta E Cinco Você Ainda Não Fez Uma Promoção Uma Placa Na Porta Por Que Tá É A Maioria Dos Minhas Pesso Dos Meus Inscritos Elas Começaram Com Pouco E Não Tem Como Fazer Essa Divulgação Porque Tem Pouco Produto Estão Iniciando Mas Você Tem Produto E Não Faz Uma Promoção Por Que Tem Dias Que Vendo Cinco Reais E Tem Dias Que Vendo Trinta Reais Ou Quarenta E Cinco Fecha Semana Somente Com Pó De Café Ou Tem Que Pôr De Reais De Gasolina Ou Moto E Buscar Mercadoria Também Quando Entrar Uma Micharia Já Logo A Ração Agranel Né É Que Está Acabando Milho Alpiste Então Está Está Sendo Vender O Almoço Para Comprar Janta Tá Bom Continuando Gente É Eu Eu Só Não Concordo É Do Léo Me Chamar De Mentirosa Sá Dizer Que Eu Estou Mentindo Só Isso Mas O Comentário Dele É Bem Relevante É Importante É Algo Que A Gente Pode Analisar Tá Eu Botei Esse Porque Ele Tem Importância Tem Muitos Comentários Pequenininhos Que Eu Estou Mentirosa Que Eu Estou Mentindo Para Ganhar Dinheiro No Youtube Que Eu Ganho Mais Dinheiro Com Com Youtube Do Comerciaria Tem Muito 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 Esse Não Compensa Mostrar Mas Esse Daqui Tem Uma Relevância Gente Então Eu Parei Aonde Tá Eu Parei Que Ele Disse Que Estava Vendendo O Almoço Para Comprar A Janta Né Onde Foi Onde Vendeu Vendeu Almoço Para Comprar Janta Eu Me Arrependi Muito De Ter Aberto Esta Loja Porque Pensei Que Fosse Melhor Então Esta Moça Faz Vídeo Falando Que Dá Para Crescer E Ou Que Ela Começou Do Zero Com Dinheiro Emprestado E Hoje Está Com A Loja Sortida Mas Não Caiam Nessa Ela Tem Um Marido Bela Que Então Deveria Estar Trabalhando De Empregado Para Alguém Manteve A Despesa Dentro De Casa E Ajudou Ela Porque Ele Pagava Eles Pagavam Aluguel E Tem Filhos Então Gente O Meu Aluguel Era 200 Reais Eu Tinha Uma Casa Então Quero Dizer Para O Léo Que Esse Vídeo De 500 Reais Que Eu Fiz Eu Não Estou Dizendo Para Ninguém Começar Num Aluguel E Eu Estou Falando Especificamente Para Pessoas Que Estão Em Casa Estão Sem Trabalho Tá E Que Não Tem Como Começar Com Muito Tá E Elas Vão Começar Com Pouco Tá Bom É Um Conselho Para Ele É Coloque Comida Eu Vendo Ração Também Mas Se Vivesse Viver De Vender Ração Não Daria No Bairro Que Eu Moro Não Daria Para Vender De Ração Para Coisa Para Pinto Para Cachorro Para Pássaro Não Daria Então Você Bota Alimento Também A moça Que Vende Ração Ela Abriu Também Na Minha Região Com Certeza Não Estava Dando Também Ela Começou Só Com Ração Mas Ela Começou A Botar Arroz Feijão Porque A Pessoa Vai Comprar Ração O Cachorro Ela Vê Que Tem Comida Ela Vê Que Tem Alimento Entendeu Então Coloque Algo Que Chame Eu Sempre Aconselho Você A Colocar Algo Que Vende Na Tua Região A Você Analisar Sua Região Se Você Não Analisou O Teu Bairro Se Você Não Colocou Uma Coisa Que Todo Mundo Precisa Você Só Botou O Que Bicho Precisa Tá E O Que As Pessoas Precisam Você Pode Botar Um Lado De Ração Lado De Alimento Pode Botar Uma Mesinha Com Bombom Você Tem Que Se Esforçar Tá Eu Fico Triste E Assim Você Só Tem Oito Meses Não Porque Você Tá Nessa Condição Que Você Vai Fracassou Que Teu Negócio Não Deu Certo Nem Porque Você Tá Nessa Condição Você Deve Chegar E Ofender Os Outros Dizer Que Os Outros Estão Mentindo Eu Comecei Do Zero Eu Não Tinha Tá Bom Eu Tinha Casa E Comecei No Aluguel Sim É O Que Eu Falo É A Verdade Tá Aí Gente Ó Subiu Escrita Enquanto Eu Tô Gravando Aqui Tá É E Aí Ó Aqui Tem 210 Mas Eu Não Sei Como Funciona Que Esse Valor Aqui Tipo Assim É Tipo 28 Dias Mas Ele Não Fica Esse Valor Aqui Ó Às Vezes Ele Cai Pra Menos Do Que O Valor Que Aparece Aqui Ó 210 Dólares Aqui Meus Vídeos Todos Monetizados Mas Nos Mais Famosos Se eu Botar Aqui Visibilidades Mais Vistos É Deixa Eu Ver Aqui Público Deixa Botar Aqui Vídeos Vídeos É Já Tá Em Vídeos Como É Que Eu Boto Rodenar Por Né Mais Vistos Tá Olha Você vai ver Esse vídeo Bem aqui Extraindo Dente Não é Monetizado Tá Esse vídeo Aqui A maioria Vem desses Vídeos Aqui Não dos Recentes Ó Que vem As minhas Receitas Ó Tá vendo Aqui É Eu ganhei Apenas Nove Dólares Com esse Vídeo Aqui Ó Que foi o Vídeo Que o Rapaz Comentou Ó Abram Comércio Com menos De 500 Reais Eu queria Fazer um Vídeo Muito Pra dar Uma Força Pra Ele Porque Ele Tá Precisando Gente Porque A pessoa Não deu Certo Não é Porque A culpa Não é A culpa Não é Minha Tá A culpa Não é Minha Não Tá E a Pessoa Botou Foi um Negócio De Ração Totalmente Diferente Do Meu Mas Aqui Tem Muito Comentário Lindo Que Não vale A pena Eu Desativar Meus Comentários Por Caso Desse Tipo De Pessoa Tá É o Último Comentário Ainda Agora Que Eu Achei Olha o Tanto De Comentário Gente Olha o Tanto De Comentário Aqui Sério Deus É Bom E É Um Vídeo Que Tem Abençoado Muita Gente Muita Gente Mesmo E A minha História Gente A Adriana Colocou Aqui Este Vídeo Há Três Anos Atrás Mostra Meu Começo Aqui Na Mecearia Só Que Eu Só Tinha Uma Prateleira Caindo Aos Pedaços KKKK Hoje Em dia Eu Dou Risadas E Agradeço A Deus Quando Vejo Minha Evolução Em Menos De Um Ano Beijo De Luz Ela Outra Aqui Minha Amiga Sempre Sua Vida Tenha Uma Cabeça Muito Abençoada Como Administradora Nada Beijo De Luz Obrigada Então Tem muita Gente Prova Do que Eu Falo Dá Certo Só Que A pessoa Não Dá Certo E Vem Dizer Que É Mentira Gente É Pra Muit Não Dá Certo Até Se Muita Gente Mesmo Através Do Meu Canal Tá Então Vocês Sabe Eu Falo Com Vocês Tá Bom Falo Com Vocês Nesse Vídeo Aqui Não Ganho Nada Eu Falo Com Vocês Gente Tem Vídeos Maravilhosos Aqui Tem Um Zap Só Pra Vocês Eu Tenho Um Celular Que Tá Quebrado Aqui É Só Do Canal Celular Que É Só Do Canal Tá Eu Queria Mostrar Aqui Esse Aplicativo Aqui Ó Aí Bem Aqui Tem Deixa Eu Ver Analytics Né Olha Hoje Nas Últimas 48 Horas Eu Tenho 12 Mil Visualizações 12 Mil Visualizações Nas Últimas 48 Horas Aí O Meu Custo Tem Tempo De Exibação Ó Últimos 28 Dias Atrás De Um Dia 210 De Dólares É Deixa Eu Ver Aqui Aí Eles Descontam Gente Do Dinheiro Eles Descontam Uma Taxa Pra A Gente Receber Tá Eu Queria Mostrar Pra Vocês Alcance Eu Queria Mostrar Pra Vocês É O CPM Gente Onde É Que Eu Vejo Isso Público Meu Público Público Receita Opa 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 Não Aí Não Cliquei Na minha Cara Receita Ó Ó Eu ganho Eu Acho Que É 1 29 Por Cada Mil Visualizações RPM Tá RPM E Tem O CPM Gente Que Nós Só Consegue Ver Pelo Computador Tá Tá E E Aí Aqui Ó Então Assim Gente É Isso Aqui Que Eu Ganho Tá Pra Quem Queria Saber Tá Mostrando Tudinho Aí Tá E Eu Já Ó Gente Eu Entrei Em Consagração Tá Bom É Já Fiz Hoje Até 10 Hora Se Você Quiser Fazer Até O Dia 30 De Março Pelo Nosso Brasil Bora Fazer Bora Pedir Que Deus Nos Abençoe Nos Livre Então Gente Isso Aqui É Um Milagre Eu Nunca Imaginei Que Eu Ia Chegar A 76 Mil Inscritos 888 Gente Isso É Um Milagre De Deus Foi Maravilhoso Tá E Aí É Isso Então Eu Vou Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Tá Desculpa Vídeo Longo É Mas Eu Excluo Um Monte De Coisa Enquanto O celular Dá de Editar Eu Vou Editando Tá Então O meu Celular Eu Tenho Três Celulares Um Ele Já Tem Mais De Dois Anos Aí Eu Uso Mais Para Os Aplicativos Esse Que Tá Novo É O E É Assim Então Não Dá De Investir Ganhando Pouco Eu Prefiro Investir Na Mercearia Que É O Meu Sustento Mesmo É De Lá Entendeu E Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Beijão Tchau Tchau